Valeu Cleiton, Iaquinho, grande abraço E a galera canta comigo, vem Santana Moura Botei a beira a roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou do Simba E aí? Vale a fé e aposta nela que ela é uma boa menina Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou do Simba E aí? Vale a fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí? E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto 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 Hoje eu te vejo pronto